Como ganhar criptomoedas através da Revolute? Então pessoal, bem-vindos a mais este vídeo e agradeço que esteja o vosso like. Então hoje vou mostrar aqui como é que nós ganhamos algumas criptomoedas. Neste caso será a moeda DOT. Então se você ainda não tem a Revolute, o link está na descrição. Depois você instala aqui no seu telemóvel, abre o aplicativo, clica em abrir. Aqui somos redirecionados então para a Revolute. Depois de vocês terem feito o vosso cadastro, pronto, se vocês já têm a carteira, fazem então o vosso login. E aqui nós temos de ir aqui em cima, onde diz contas, cartões, aqui criptomoedas. Clicamos então em criptomoedas. E aqui vocês vão poder ver que eu tenho aqui 81 dólares e 90, algumas das quais eu tenho aqui em Bitcoin, também tenho Ethereum e tenho a Polkadot. Então era esta que eu queria mostrar a vocês, a Polkadot. E vou mostrar aqui como é que nós ganhamos. E uma das coisas que já quero salientar aqui neste vídeo, nós já conseguimos enviar criptomoedas para onde quisermos. Porque antes não dava, nós comprávamos, era um ativo que tínhamos na Revolute. Agora já conseguimos enviar criptomoedas através da Revolute, o que é muito bom. Então, vamos aqui clicar em Polkadot. E como podemos ver, aparece aqui o valor do ativo, neste caso do Polkadot, do DOT. E depois aqui em cima tem comprar, vender, como podem ver, enviar. Depois aqui em baixo também tem aqui stacking, nós podemos fazer stacking. E ganhamos aqui 12.78. Basta clicar, clicamos em continuar e podemos então colocar as nossas DOTs aqui, que é um valor de 7 dólares. Mas não vou fazer para já. Vou então mostrar aqui o passo a passo, como é que nós fazemos então, como é que nós ganhamos as moedas. Então vamos aqui em baixo, estão a ver, aprender, estão a ver, aqui. Então, bónus Polkadot, ganha 1 euro. Clicamos na moeda. Depois tem aqui, bónus Polkadot, aprenda ainda mais sobre a Polkadot e stacking com o nosso curso bónus. Então vamos clicar na primeira lição. Clicamos em seguinte. Depois nós podemos ler. Eu já li isto tudo. Então começamos aqui. O que é um comprovativo de stacking nomeado. Portanto, temos aqui várias opções. Uma forma de provar quantos tokens têm. A forma energeticamente eficiente do Polkadot. De validar operações. A tecnologia utilizada para criar Bitcoin. O nome do sistema de governança do Polkadot. Então é a segunda. Depois aqui. O que são nomeadores. Então, utilizadores que fazem stacking dos seus tokens. É esta aqui. E depois, quais são as principais razões para que os utilizadores participem no stacking. Ganhar prémios. Para garantir que os seus tokens estão seguros. E para votar em propostas de governança. Ajudar a manter a segurança da rede e ganhar recompensas. Portanto, vamos clicar aqui nesta. E submeter. E pronto. Então, batemos aqui mais. Aqui, então, temos a segunda lição. Ganhamos 50 cêntimos. Portanto, avançamos. E aqui, pá, eu recomendo vocês estarem, então, aí a ler para aprender. Então, qual... E aí, pá, eu recomendo vocês estarem. 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 E aí, pá, eu recomendo vocês estarem.